Vou postar uma dica pra vocês Não use a fita Dupla face da Jules Ela é horrível, ela não cola E depois ela é péssima pra tirar E depois ela cola Ela prega na parede e você nunca mais consegue tirar ela de lá Enfim Eu não sei, a gente Vocês lembram que era o cenário, vocês viram Eu tirei tudo Tirei todas as espumas Mas a fita ficou Algumas, tem umas que ela tem Tipo uma setinha assim, que você puxa e ela sai Fácil, mas essas aqui não Então agora eu vou tirar Eu ia tentar raspar, mas na verdade eu vou tentar usar Esse produtinho aqui que eu comprei no Hudes Eu já testei, dei uma testadinha nele Ele funciona, tem que aplicar com um pincel Então eu tô usando um pincel de maquiagem E uma canequinha Você acha que acabou? O quê? Tenho todo o teto pra fazer Aqui a gente colou tudo com cola quente Ou fica assim, ó Com tufo preto Ou fica sem parede Sem parede Então galera, como vocês sabem A gente já começou a nossa mudança Tudo tá sendo muito rápido Tá sendo uma correria danada E a gente tem que simplesmente fazer as coisas acontecerem Eu tenho trabalho pra entregar pra um cliente Tenho um trabalho pra fazer amanhã Que é o dia inteiro, um casamento Então a correria tá extrema, extrema, extrema Mas a gente vai mudar E já já mostra a bagunça desse quarto Mas a gente já vendeu Todas essas gaveteiras aqui Então a gente tem que desmontar Vou jogar tudo aqui por enquanto E a gente vai ficar por enquanto Sem lugar pra trabalhar Mas a gente já vai acostumando com a vida nômade, né? Bora Bora Boa Bom, o microfone tava desligado no take anterior Mas tá bom, liguei ele aqui agora É, tinha esquecido de colocar ele em cima Mas o que você tá achando, bebê? Nossa, tá muito difícil Eu tô até com enxaqueca É, gente Eu tô aqui agora Tô tirando os treinos da gaveta Ainda não tô decidindo o que eu vou levar O que eu não vou levar Porque tô colocando tudo aqui Porque é muito equipamentozinho de câmera E eu tenho que pensar Por exemplo, minha câmera Eventualmente eu vou vender ela e trocar Então eu já tenho que decidir Leve isso aqui pra quando eu for vender Mas se eu não fosse vender Eu já não levaria Então essas coisinhas assim Mas hoje eu só tô tirando Só esvaziando Passar esse negócio pra frente E aí depois eu vou dar uma passada em tudo E ver o que que vai, o que que fica O que que eu vendo de equipamento O que que eu não vou usar tanto na viagem Mas olha pra você ver A nossa situação aqui É uma loucura, meus amigos Ó, Stefaninha Olha isso aqui Essa é a nossa pilha de doação Tudo que tá aqui vai ser doado Da lixeirinha aqui, ó Aqui tá a lixeira Se vocês tão conseguindo ver Eu não sei Pra lá é tudo que a gente já listou pra venda Da lixeira pra cá a gente já listou Ou é coisa pra vender, né Que se não listou ainda vai vender Tirando umas coisas aqui E aqui é as minhas coisas Que eu tô ainda Que eu tenho que decidir Por exemplo Tem bateria que liga na tomada Talvez eu não vou usar nas viagens Tem muita coisinha assim Que eu tenho que decidir As baterias extras Essas coisas Ó Mudar já é chato Mudar pra outro país Você tem que desfazer de tudo É pior ainda, né Porque se for mudar pra outra casa Você leva os trens que você tem E aí lá você decide o que você tira Aqui agora é vender mesmo E é chato vender aqui, hein A galera fica pedindo desconto Pedindo Velho, eu coloquei o preço Esse é o preço que tá lá Você quer, quer Não quer, não manda mensagem Caramba E essa mudança É uma mudança muito diferente Da primeira mudança Que foi quando a gente veio pra cá Porque Quando a gente veio pra cá A gente não tinha nada É A gente morava na casa dos nossos pais Então o que a gente tinha Era roupa Só roupa Roupa e coisas É E hoje a gente tem uma casa inteira Pra desfazer Você está achando que eu estou brincando Quando eu falo que a galera Manda muita mensagem Só hoje, tá Vamos ver se vai focar Olha isso 50 mensagens Ontem tinha 70 70 mensagens E a maioria das pessoas É perguntando Ou Tá disponível Porque é o que o Facebook faz Que é o botão que você clica Pro Facebook mandar de graça Olha o que eu falo Tá disponível Aí o trem tá 100 euros A pessoa vai lá e pergunta Você faz por 50 Você faz por 30 Pelo amor de Deus, né Qual o seu melhor preço O melhor preço é o que tá no anúncio Eita trem Eu não sirvo pra vender não Não sirvo Não sirvo Ó E já vou deixar avisado pra você Que tá aqui no YouTube Mas não segue a gente no Instagram Arroba Par de Malas Já corre lá Não sei quando esse vídeo tá saindo Mas A partir de agora Desse exato momento Hoje é Quinta-feira Dia 18 de agosto Dia Ah gente Não sei Hoje A gente vai postar Já começou a postar Os itens que a gente vai doar E vender no Instagram E também vou deixar o link Do meu perfil No Facebook Porque lá a gente tá listando No Facebook Marketplace No mercado do Facebook Então se tiver interesse em alguma coisa Vai tá ou nos stories do Instagram Quem pegar primeiro leva Doação, né Obviamente E vendas vai tá no Facebook E também nos stories Então Fica de olho nos nossos stories E fica de olho nos nossos Facebook Vai ter coisa pra doar Pra vender lá Se você tiver interesse em alguma coisa Que a gente tem Porque a gente tava Como é que é amor? O gerente enlouqueceu? O gerente enlouqueceu! A gente nunca tá pronto pra mudar Pra falar a verdade Eu tava falando com a Stephanie Que ao mesmo tempo Que é super exciting Pra ficar ali isso Que é super exciting E ao mesmo tempo Você fica Mano Olha aqui Tudo que a gente lutou pra conseguir A gente tá vendendo E tipo Querendo ou não A gente é um pouco apegado A bens materiais No fim das contas Mas é esse nomadismo Que a gente quer viver É justamente pra isso Não é pra gente ser apegado Mas tem coisas que significam Não só o bem material Por exemplo O monitor A luz que eu tô vendendo Pra mim Significa um macro Na nossa empresa Que tipo Caraca Marco Marco Toda vez eu falo errado Que tipo Caraca Conquistei isso Com o nosso trabalho Com a nossa empresa Essas coisas E várias outras coisas Que a gente conquista É mais atrelado Um sentimento No item Do que o item em si E nem só Coisas pro trabalho Por exemplo Tem muita coisa Que a gente Ah eu sempre quis Ter tal coisa E a gente foi lá E teve E agora a gente vai vender tudo É Mas o sentimento É surreal É assim Despedir de Limerick Pra mim vai ser foda Vai ser foda Mas É um misto De sentimentos Porque ao mesmo tempo Que a gente fica Com o coração apertado E de desfazer A nossa casinha Nossa primeira casa Juntos É muita felicidade De a gente poder viver O nosso sonho Que é viajar Exato E ó Já vendemos Os nossos itens Tamo indo Tamo indo Tá cada vez mais real Ainda tem que trabalhar Então a gente tem Essa etapa aqui ainda Porém Alguém já mandou um mensagem Sobre essa mesa aqui Então muito provavelmente Vai trabalhar na mesa da cozinha Mas isso por um lado É legal Que aqui eu já vou ter Que acostumar a trabalhar Porque eu não vou ter Um monitor grande Vou voltar a trabalhar Só no notebook Então vou ter que me acostumar Novamente A trabalhar numa tela pequena Com notebook Porque vai ser Como a gente vai viver Trabalhando agora Em formas mais simples Então eu não vou ter Uma tela grande Essas coisas Então é bom pra ir Já acostumando Então vai ser muito legal Até essa experiência Até a gente chegar lá Já vai dar uma Meio que uma acostumada Mas as coisas estão indo A Stephanie está com A ajuda dos universitários Ali Estou com a ajuda dos universitários E vai ter muita coisa Para doar Então já segue a gente Lá no Instagram Né, eu já falei Para seguir Você deve estar nas roupas E eu estou nos trecos É, eu ainda estou aqui Arrumando as roupas Mas É, vai lá seguir Mas você tem a ajuda Dos universitários A Dayana está lá No telefone com ela Ali no meio da bagunça Então estou aqui na edição ainda A Stephanie está lá no quarto A gente já publicou Vou até lá na Stephanie A gente já publicou Bastante coisas A gente já vendeu algumas É assim É meio chato Porque igual Eu não gosto de mexer no celular Enquanto eu estou Trabalhando, editando Então minha edição hoje Nem está rendendo Porque toda hora Recebe mensagem A gente tem que vender Tem gente para vir Mas já conseguimos vender Bastante coisinha E é, né, boa E estava tendo muita gente Principalmente no Instagram Estalizando mais coisas E agora é roupa, né Estou listando Você está doando essas aí, né Isso, eu tentei fazer Minha mala ali Como vocês podem ver Não couve, gente Tudo que A mala está cheia E tudo que está para fora Precisa estar dentro Nossa senhora É, não sei o que eu vou fazer ainda Vou ter que refazer aí a conta E aí muita coisa que eu tirei Eu vou doar mesmo, né Então eu vou passar primeiro Para os brasileiros Para a nossa comunidade Se alguém quiser Beleza Tudo que não for doado agora Vai ser doado Para a caridade aqui na rua É, e a gente só pega a sacola E coloca lá na rua Mas está bem legal Está sendo bem acelerado Eu acredito A Stephanie falou Que eu acho que vai ter Ser até a última semana Eu quero tirar a última semana Para a gente fazer roteiros De viagem Para o lugar que a gente vai E aí a gente vê Que a gente consegue fazer E quando a gente chega lá Eu falei com a Stephanie Amor Nós merecemos Tirar uma semaninha De férias Assim, sabe Sem fazer nada Sem compromisso nenhum Eu acho que vai ser muito legal Mas essas próximas duas semanas É vender Ajeitar Pipir nessas coisas Última semana Acho que fazer um roteirinho de viagem Bem legal E depois talvez Chegar lá e tirar umas férias Pois é Mas eu sei que vai ser um pouco complicado Que ainda tem muita coisa para arrumar Ainda temos aí algumas semaninhas Até o dia da ida Ainda mesmo Mas depois quando a gente chegar A gente descansa bastante No destino Eles já sabem qual que é o destino? Não sei Não sei se a gente falou Eu acho que a gente não falou ainda não Opa Meu Deus Esse dia está sendo longo A gente acordou super cedo Já para esvaziar as gavetas E eu não larguei E isso desde então Estou cansada A gente já Eu já mexi em todo o nosso quarto E agora eu vou dar uma revisão aqui Tirar umas fotos E é isso A gente está conseguindo vender bem Eu acho Você acha que a gente está vendendo bem? Então Assim Os itens interessantes Estão vendendo bem rápido mesmo Os outros que são difíceis São itens mais Menos comuns Mais chatinhos É Tem umas coisas que são bem aleatórias Até para nós Sabe E tem muita gente que não quer Nem de doação Tem muita coisa de doação Que ninguém nem quis Mas é isso Estou bem satisfeita Do jeito que as coisas estão indo Eu fiquei um pouco ansiosa Um pouco Desesperada Vamos assim dizer Principalmente com a questão da minha mala Porque eu tenho muita coisa Eu quero levar muita coisa Eu sei que tanto devo Eu sei que não dá para eu levar tudo Mas tem muita coisa que eu gostaria de levar E não está Cadê? 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 Está muito cedo Está muito cedo Está muito cedo Na nossa rua de casa Tem três Tem uma lá em Simão Que é mais de coisa de escola Para adolescente E aí tem mais duas Mais aqui para baixo Tem a São Vicente e Paulo E uma outra Que eu acho que mudou de nome recentemente Então a gente geralmente entrega lá E eles vendem Que ganham dinheirinho Eu não sei se vocês sabem Aqui Algumas lojas tipo a H&M Eu acho que a Zara também faz isso Eles fazem reciclagem de tecido Então por exemplo Você só doa para essas lojinhas de segunda mão Roupas que estão em bom estado Que dá para usar ainda Então qualquer coisa que seja rasgada Furada Ou qualquer defeito Manchada Essas coisas assim Você não manda para lá Mas você pode levar Nessas lojas que fazem reciclagem de tecido E a cada sacola Você ganha cinco euros de É um voucher de cinco euros Para você gastar na loja Então com certeza Eu vou juntar aqui as coisas Que não vai dar para eu entregar nas lojinhas E vou ganhar um voucher Vou poder comprar coisa para levar Não Mas eu vou Vou dar meu jeito Estamos chegando no finalzinho de dia Agora gente Acabei de editar alguma parte do trabalho do cliente Amanhã Primeira vez que eu vou gravar um casamento Pois é, Zara Como você está se sentindo? Estou de boa Até porque não é meu trabalho Não é que eu não ligue Para não ser meu trabalho Mas como não é meu trabalho Eu não sou coisa Vou fazer uma reunião agora com o menino Raí Eu acho que eu falei até de manhã Ele já esteve aqui no canal Já esteve aqui no vlog Vou fazer reunião com ele agora Para a gente definir O que vai ser o schedule amanhã O que precisa gravar O que precisa Mas ele fez essa parte Então eu estou bem tranquilo Eu vou chegar lá e vou gravar Você vai estar como suporte Como suporte Então para mim é um pouco mais tranquilo E eu justamente falei com ele Para eu poder pegar a experiência Mas foi um dia de caos Foi tipo Meio que editando o vídeo Do nada já estou ali Conversando com o cara Entregando o produto Respondendo o outro É meio que correria Mas é da hora Quando o dia está assim Para a Stephanie Eu acho que ela cansou mais do que eu Porque ela fez muita coisa A Stephanie está sendo Eu ontem Maria Kondo Como é que é? Hã? Maria Kondo? Mary Kondo Não, como é? Mari Marie Kondo É, Marie Kondo É do minimalismo mesmo Ontem eu comecei a arrumar A minha mala É, só para eu ter uma noção Realmente do que eu quero colocar E do que cabe E do que não cabe E aí o quarto ficou uma zona Parecia que tinha Tinha tido uma explosão Assim, ó Tchum E aí tudo foi para o outro lado E aí hoje eu consegui Dar uma geral Consegui me livrar de muita coisa A gente já anunciou Muita coisa para venda E para doação Já estou aqui arrumando Uma outra sacola Segunda sacola de coisas Para doação É, já conversei com muita gente A gente, realmente A gente vai se livrar de tudo E eu estou bastante feliz Dá um medo Dá bastante medo Assim É, igual eu falei mais cedo É um misto de emoções Mas, nossa Eu estou muito feliz E tem coisas que a gente Não sabe o que a gente faz Tem coisas que você fala Levo, não levo Deixo aqui Deixo embora Desapego Tem coisa que eu sinto assim Eu posso desapegar agora Para mim não faz tanto sentido Mas quando eu ficar mais velhinho Eu vou querer ter É, por exemplo Aqui é muito comum A gente dar cartão Tipo cartão de aniversário Cartão De Natal Se você está indo embora Da empresa Você ganha cartão Se você está passando mal Eles te dão um cartão De Get Well Soon É, não só cartão Porque eles assinam E escrevem uma mensagem Para vocês no cartão É assim que se dá cartão É uma piada Porque uma vez O Lincoln me deu um cartão E não escreveu nada Nem assinou o cartão Eu não sabia Eu posso dar o cartão Para outra pessoa Porque está novo Mas eles fazem muito isso aqui Aqui eles dão muitos cartões E a gente tem muito cartão O que vocês fariam Com esses cartões Que são tão especiais De aniversário De pessoas Que trabalharam com a gente Pessoas que passaram Nossa vida Deixaram uma mensagem Eu não quero abrir mão O que vocês fariam Uma partinha de documento A gente pode levar Uma partinha de cartão Pois é Mas aí a gente tem que fazer Uma seleção Porque não dá para levar Tudo que está lá O que vocês fariam Vocês jogariam fora Escaneavam Levavam Qual que seria a ideia De vocês Eu estou na dúvida Eu também estou Bem na dúvida Mas chega de papo Vamos trabalhar Então vai ter muitos vlogs Desses aqui Até o dia da mudança Vamos postar bastante vlogs Aqui compartilhando Para vocês Tudo que está acontecendo E também para a gente Guardar de lembrança Como que a gente está sentindo Qual que foi o processo Que a gente fez Então a gente vai postar Muitos vlogs desses E provavelmente nos próximos A gente vai além de mostrar Falar bastante Como a gente está se sentindo Porque no final das contas É memória A gente quer olhar para trás E falar assim Nossa amor Você lembra quando a gente Estava fazendo isso e isso e aquilo A gente estava se sentindo desse jeito É muito legal a gente falar isso Porque tem muita gente Aliás a maioria das pessoas Que estão aí do outro lado da tela Vão passar por isso Aliás estão passando por isso A gente que está entrando no bonde Só que para um lugar diferente Mas a gente vai postar bastante Nesses vlogs aqui Espero que vocês curtam E gostem desse estilo de vlog Daqui ajudando a gente a arrumar a casa Ajudando não Porque tem muita coisa E vocês não fizeram nada Fizeram nada E se a gente ainda não falou Para onde a gente vai Porque a gente postou no Instagram E a galera fica mandando mensagem Cheio de teorias Vocês vão mudar de casa Vocês vão mudar de cidade Vão mudar de país A gente está mudando O que vocês acham Que a gente vai fazer Põe aí nos comentários Eu acho que já está bem óbvio Quem ganhar é ponto Mas eu acho que está bem fácil Ah, será? Eu acho que está bem fácil Vamos lá galera Fui! Tchau!